Tente se lembrar outra vez! E nos mares, Poseidon era o grande monarca. Dizem que essas divindades lutaram inúmeras vezes entre si pela soberania do planeta. Durante os colossais combates entre os deuses, jovens arriscavam a própria vida, lutando para defender Atena, a guardiã da terra. Eles eram chamados de cavaleiros, os guerreiros da esperança, e enfrentaram as terríveis entidades que ameaçavam a terra desde a era mitológica. Nos tempos atuais, Atena reencarnou como Saori Kido, e jovens de verdadeira força e coragem se reuniram novamente para protegê-la. Os Cavaleiros do Zodíaco, episódio 0, versão do Brasil. Esta é a história dos jovens que arriscaram suas vidas para proteger a terra. Entre todos os defensores de Atena, os Cavaleiros de Ouro se distinguem dos demais por possuírem uma força excepcional. E dentre todos os doze guerreiros dourados, Saga de Gêmeos era conhecido como o mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro e por possuir um coração puro. Isso o levou a ser indicado como candidato ao próximo mestre do santuário. Saga tinha um irmão gêmeo, Cânon. E Cânon propôs a Saga para que matassem Atena ainda bebê, para eles tomarem o controle da terra. O Cavaleiro de Gêmeos não quis dar ouvidos ao plano do Irmão de Coração Maligno e o prendeu na prisão do rochedo do Cabo Sunion, de onde, diziam, ninguém era capaz de escapar. Foi assim que os dois irmãos acabaram sendo os grandes responsáveis pelos futuros acontecimentos que abalariam o mundo. No fundo da prisão de rocha, Cânon encontrou o tridente de Poseidon. Depois que arrancou o tridente fincado na rocha, ele foi transportado para o templo do deus dos mares, nas profundezas do oceano. O espírito de Poseidon foi libertado pelas mãos de Cânon. E uma vez livre, o deus dos mares encarnou no jovem Julian, o filho pequeno da família Solo, para nele permanecer adormecido até completar seus 16 anos. Cânon assumiu o posto de general de dragão marinho e arquitetou um plano para se aproveitar do poder de Poseidon e fazer dele mesmo o deus soberano da terra. A terra e o mar, os dois mundos serão meus! Por outro lado, as palavras de Cânon despertaram o lado maligno de Saga. Ele assassinou Ares, o irmão do mestre Xion, e assumiu o lugar dele. Saga, se fazendo passar por Ares, tentou matar Atena, que acabara de renascer no santuário. Porém, esse ato bárbaro foi impedido pelo homem, que também havia sido apontado como outro candidato, ao posto de mestre do santuário. Aiorus de Sagittário Aiorus fugiu do santuário, levando a recém-nascida Atena. Acusado de traição, Aiorus foi intensamente perseguido, até que Shura, de Capricórnio, outro cavaleiro de ouro, se pôs no caminho dele. Aiorus foi gravemente ferido nesse combate, mas conseguiu escapar do santuário com muito custo. O presidente da Fundação Galá, Mitsumasa Kido, estava na Grécia turismo e, por acidente, entrou nas ruínas próximas ao santuário de Atena. Foi por coincidência que Mitsumasa encontrou Atena, ainda pequena, nas mãos de um jovem à beira da morte. E da boca de um moribundo Aiorus, Mitsumasa Kido ouviu uma surpreendente revelação. As forças do mal estão no santuário e juraram matar este ser inocente. Proteja-o! O santuário! Eu fiz o que pude e consegui trazer o bebê até aqui. Muitos dos cavaleiros foram fascinados pelo poder do mal, sem o conhecimento do nosso mestre. Eu não conseguirei... Não conseguirei ir mais longe. Por favor, proteja esta menina até ela crescer. Esta menina é a reencarnação da deusa Atena, que Deus envia sempre que o mal tenta dominar o mundo. Mais cedo ou mais tarde, cavaleiros muito corajosos vão lutar ao lado da deusa Atena para garantir a sua segurança. Eles lutarão até a morte para salvar o planeta dos horrores que a ameaçam. E quando um valoroso cavaleiro se destacar entre eles, entregue a ele esta armadura de ouro, armadura sagrada de Sagitário... Você está bem. Resista. Seja forte. Eu, Mitsumasa Kido, prometo cuidar dela e também da armadura. Uma vez de volta ao Japão, Mitsumasa Kido adotou a recém-nascida como sua neta e a batizou de Saori Kido. Enquanto criava Atena, ele também juntou crianças do mundo inteiro e os treinou rigorosamente, com o objetivo de transformá-los em cavaleiros. O único caminho que nos resta agora é sermos cavaleiros. Iki! 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 A CIDADE NO BRASIL Para serem treinadas como candidatas a cavaleiros Mas a grande maioria das crianças que partiram Não completaram o treinamento Somente dez deles retornaram como cavaleiros Depois de suportar seis anos de árduo treinamento Da China, nos cinco picos antigos de Rosan E sob a orientação do cavaleiro de ouro, Doko de Libra Shiryu trouxe a armadura de dragão que possui o punho e escudo mais poderosos Treinado pelo cavaleiro de cristal sob a tutela de camos de aquário Yoga arrancou de dentro da parede de gelo eterno da Sibéria A armadura de cisne Da ilha de Andrômeda e recebendo a orientação do mestre Albion Shum trouxe a armadura de Andrômeda que possui a corrente Que tem o melhor equilíbrio para o ataque e defesa E do santuário da Grécia A terra que deu origem aos cavaleiros Voltou Seiya Trazendo consigo a sagrada armadura de Pegaso Saori assumiu a vontade de seu falecido avô E organizou a Guerra Galáctica Um torneio de lutas que reuniu os garotos que voltaram como cavaleiros Em seus combates, os cavaleiros de Atena usam a Cosmo Energia O poder que evoca toda a milagrosa força latente dos humanos Seus feitos sobre-humanos foram exibidos no mundo inteiro durante o torneio E tiveram grande sucesso Seiya, que voltara da Grécia Aceitou participar da competição com a condição de receber ajuda para encontrar Seika A sua irmã desaparecida Mas o último dos cavaleiros que retornou Iki de Fênix Invadiu a Guerra Galáctica E alterou todo o rumo dos acontecimentos Roubando a armadura de Sagitário Para recuperarem a veste sagrada roubada por Iki Seiya e seus amigos Aceitaram o desafio de enfrentar os Cavaleiros Negros no Vale da Morte Mesmo feridos gravemente na luta contra os quatro Cavaleiros Negros e Iki Seiya, Shiryu, Yoga e Shun superaram os obstáculos com a força da amizade Mas descobriram que o Santuário estava por trás dos atos do Cavaleiro de Fênix Na mesma época em que a Guerra Galáctica estava sendo realizada no Japão Uma grande reviravolta estava acontecendo no Santuário Saga, ainda sob o disfarce de Ares, matou o Mestre Shion e usurpou o poder do Santuário Imediatamente depois, Saga começou a mandar agentes para recuperar a armadura de ouro de Sagitário No entanto, todos os enviados do agora Mestre do Mal foram derrotados um atrás do outro pelos Cavaleiros de Bronze Foi quando Ares perdeu a paciência Ele mandou então aqueles que eram considerados o exército oficial do Santuário, os Cavaleiros de Prata Esse foi o momento em que os combates travados entre os cinco Cavaleiros de Bronze Que protegiam Saori e o Santuário, tornaram-se ainda mais acirrados Com um cosmo muito mais poderoso, os Cavaleiros de Prata colocaram a vida dos cinco jovens heróis em risco repetidas vezes Mas graças ao auxílio de aliados inesperados, Seiya e seus amigos foram superando todos os obstáculos Ao descobrir que era a encarnação de Atena, Saori tomou a decisão de ir até o Santuário acompanhada dos Cavaleiros de Bronze Para desmascarar o Mestre Ares e recuperar o equilíbrio no mundo Sigam-me, por favor As Doze Casas do Santuário No caminho que dá até a Sala do Mestre, existem doze casas que representam os doze signos do Zodíaco Ao redor de cada uma, existe uma barreira poderosa que impede até mesmo que alguém use poderes telecinéticos Devido a isso, aquele que quiser chegar até a Sala do Mestre ou ir mais além, até o Templo de Atena Terá de ir a pé, pois este é o único meio permitido Mas em cada casa, há um cavaleiro de ouro como guardião Eles protegem este caminho de qualquer invasor Se não pudermos tirar a flecha dourada do seu peito daqui a doze horas Atena morrerá Temos que chegar na Sala do Mestre o mais rápido possível Nem que seja só um de nós Será ele quem salvará Saori Era o início das sangrentas batalhas contra os Cavaleiros de Ouro Que dominam o Sétimo Sentido O poder máximo do Cosmo que pode ser despertado por um cavaleiro Antes de enfrentarem os terríveis desafios Seiya e os demais tiveram a ajuda de Mu, de Ares O guardião da primeira casa Ele usou seus poderes para consertar as armaduras de bronze dos heróis Que estavam danificadas depois de inúmeras lutas Mesmo protegidos por suas armaduras renovadas Seiya e seus companheiros quase encontraram a morte um infindável número de vezes Enfrentando os poderes dos Cavaleiros de Ouro Que eram capazes até de controlar as dimensões Prepare-se para morrer As batalhas mortais contra os Cavaleiros de Ouro Ajudaram a elevar a cosmo-energia dos corajosos amigos Até que finalmente começaram a despertar o Sétimo Sentido Hover, Fênix! Entretanto, surgiram Cavaleiros de Ouro Que começaram a dar apoio ao esforço dos Cavaleiros de Bronze Seiya e seus amigos Não eram os únicos que tinham dúvidas quanto às reais intenções de Ares Mesmo muito feridos Os Cavaleiros de Bronze seguiram arriscando suas vidas E ainda que fossem obrigados a fazerem grandes sacrifícios em prol dos outros Atravessaram cada uma das doze casas do Santuário Seiya e seus amigos aprenderam a elevar seus cosmos durante as batalhas Mas ainda assim, os poderes dos Cavaleiros de Ouro eram infinitamente superiores Rapão, você foi o único ser que conseguiu atingir Miro Agulha, escarlate! Depois de quase morrerem na batalha contra Miro na Casa de Escorpião Seiya e seus amigos leram o testamento deixado pelo falecido Aioros na Casa de Sagitário Os destemidos Cavaleiros se emocionaram profundamente com a dignidade do Cavaleiro de Sagitário Com seus espíritos renovados, eles seguiram mais uma vez o caminho para a Sala do Mestre A Sala do Mestre Morra, Seiya! Depois de muito sacrifício, Seiya chegou até a Sala do Mestre e lá encontrou Saga O mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro, consumido pela maldade O que é isso? Mesmo em plena luta contra Saga, o Cavaleiro de Pegasus alcançou milagrosamente o Templo de Atena E salvou a vida da deusa usando o Escudo de Ouro Recuperada do efeito da flecha, Atena salvou a vida de Shiryu, Yoga e Shun Para depois caminhar até o templo seguida pelos Cavaleiros de Ouro remanescentes Recebendo a ajuda dos Cosmos de seus amigos, Seiya reuniu as forças que ainda tinha para queimar a última chama de Cosmo E atingir Saga com seus punhos Com seu coração negro purificado e recuperando a sua verdadeira face do bem Saga tirou a própria vida para pedir o perdão de Atena por todos os seus crimes As armaduras de bronze danificadas depois da Batalha das Doze Casas Foram recuperadas graças a Aiória, Miro, Aldebaran, Shaka e Mu As armaduras ressuscitadas estavam carregadas de energia vital Vindo do poder que ganharam através do sangue dos Cavaleiros de Ouro Mas ninguém sequer imaginava que o poder das novas armaduras de bronze Seria colocado à prova em novas batalhas mortais que estavam por começar Quando a revolta de Saga estava acabando Julian Solo, que completara 16 anos, recebia a mensageira do templo submarino, Tethys, a Sereia Julian ficou sabendo através dela que seu corpo possuía o espírito de Poseidon E decidiu juntar suas forças para mais uma vez tentar dominar a Terra O primeiro movimento estratégico de Poseidon foi controlar Hilda A representante na Terra do Deus Nórdico Odin, através do anel de Nibelung Ele ordenou à Senhora de Asgard que atacasse as forças do santuário no lugar dele Logo os oito guerreiros deuses que se equiparavam em poder aos Cavaleiros de Ouro estavam reunidos Seiya e os Cavaleiros de Bronze tiveram que enfrentar mais esses poderosos inimigos Durante a tensa batalha travada contra os guerreiros deuses, lá nas terras geladas do extremo norte da Europa Seiya usou os poderes das sete Safiras de Odin e conseguiu despertar a lendária Armadura de Odin Usando a vestimenta divina e empunhando a espada Balmung Seiya foi capaz de libertar Hilda do controle maléfico do anel de Nibelungo Isso parecia ter posto um fim na ameaça que afligia a Terra Mas logo em seguida, Poseidon, o verdadeiro e mais mortal inimigo, mostrou-se diante deles para ameaçar a paz do planeta O Deus dos Mares soube que os guerreiros deuses haviam sido derrotados e assim sequestrou Atena Levando-a para o seu templo submarino Era só o começo do verdadeiro plano de conquista que ele havia arquitetado contra a Terra Ao saber dos planos de Poseidon, Atena entrou no grande suporte principal que sustentava os sete oceanos Através de seu próprio sacrifício, ela usou seus poderes para atrasar ao máximo a inundação de toda a superfície da Terra Seiya e seus companheiros invadiram o templo do fundo do mar para salvar a vida de Saori Lá eles encontraram generais marinas que protegiam os sete pilares que sustentavam os oceanos Os cavaleiros de bronze sofreram muito diante dos poderosos adversários Mas como haviam feito nas batalhas anteriores, eles explodiram seus cosmos Levando seus poderes ao máximo para derrotar os generais e derrubar os pilares que sustentavam os oceanos acima do templo de Poseidon Iki também foi até o templo submarino para ajudar seus amigos e teve que encarar o general Dragão Marinho O Dragão Marinho, que era o verdadeiro mentor por trás dos planos de Poseidon Tirou seu elmo diante de Fênix, revelando o cercano, o irmão gêmeo de Saga No entanto, Poseidon começou a despertar a sua verdadeira consciência e sua cosmoenergia E aumentando sem parar, o que é contra os planos arquitetados por Cânon Os golpes de Seiya e até mesmo a flecha de Sagitário Eram inúteis contra a verdadeira força do deus dos oceanos Quando Pegasus estava em perigo Yoga e Shiryu vestiram as armaduras de Aquário e de Libra Que vieram milagrosamente do santuário para ajudá-los Neste exato momento, a chama da vida dela está prestes a apagar E no entanto, a intensidade do cosmo da deusa não demonstra fraqueza O cosmo ilimitado de Atena é igual ao imensurável amor que ela sente por toda a humanidade Shiryu Shiryu Yoga Pronto Mostra ele, Seiya Pura Atena Vamos lá, Pagasu Pura Atena Pura Atena Aurora do Dragão Raul Novo! Arault Atena Bum! Novo! A Bíblia Chegaram o momento em que os sonhos de conquista de Poseidon e de seus marinas foram totalmente frustrados. A Bíblia Um grande sucesso, recuperar a paz da Terra. A Bíblia Finalmente dormiu. É um milagre. E foram esses meninos que conseguiram isso. Quando a Terra estiver sendo ameaçada pelo mal, sempre aparecerão os cavaleiros de Atena. Eles são a esperança de um futuro melhor. Eu juro por Deus que apesar dos problemas que o futuro possa nos reservar, eu sempre vou acreditar nos meus cavaleiros e junto com eles vou continuar amando e protegendo esta terra maravilhosa. Tente se lembrar outra vez! Os olhos fechar para conseguir lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar. Tente se lembrar.